A semana que termina foi marcada pelo início da CPI da Covid, que vai investigar as ações e omissões do governo na pandemia, além do repasse de verbas para estados e municípios. As primeiras reuniões da comissão de inquérito foram marcadas por derrotas para o presidente Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros foi nomeado relator, apesar de uma forte mobilização de governistas para impedi-lo. Ao assumir o posto, Renan defendeu que os culpados pela má gestão na crise sejam punidos emblematicamente. Também criticou a presença de militares no Ministério da Saúde e atacou o negacionismo. Aqui no Nexo, o podcast Durma com Essa mostrou por que Renan é visto como um perigo para o governo. Os membros da CPI definiram que os primeiros convocados a falar serão os três ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro e o atual ocupante do Ministério, Marcelo Queiroga. Eles terão que explicar pontos como a demora na vacinação, a falta de insumos hospitalares e os gastos públicos com remédios ineficazes contra a Covid. Como base para preparar a defesa, o próprio governo listou 23 acusações que podem ser feitas pelos parlamentares. O Estevão Bertone contou quais os pontos de pressão sobre Bolsonaro e seus auxiliares. E a Isabela Cruz explicou quais os deveres e os direitos de quem é chamado para depor numa comissão. A CPI começou na véspera do Brasil superar mais uma marca trágica na pandemia. O número de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 já passa dos 400 mil. Abril foi o mês mais mortal da crise sanitária no país. O contágio começou a desacelerar, mas especialistas alertam que o Brasil vai enfrentar novas ondas. Isso acontece por causa da reabertura de atividades antes da hora e pela lentidão na vacinação. Essa semana, centenas de cidades chegaram a interromper a imunização por falta de doses. Diante das dificuldades de entregas de imunizantes, alguns estados tentaram importar a vacina Sputnik V, mas o pedido foi negado pela Anvisa. A análise técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária encontrou falhas no desenvolvimento do imunizante russo e na documentação. A conclusão foi de que não é possível atestar a sua segurança. Aqui no Nexo, o César Galeone detalhou as justificativas da Agência Reguladora para a Decisão, que foi criticada por governadores e pelo laboratório russo. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. 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 E assine o Nexo Jornal.